Olá pessoal, sou o Anderson da Nauber Máquinas e iremos falar hoje sobre os modelos de pistola de projeção Nauber. Então iremos falar aqui dessa pistola que é o modelo Nauber L1. É uma pistola de projeção, corpo todo em alumínio. Essa pistola é indicada para aplicação com equipamentos de mecanização. Então aqui nessa pistola nós temos um bico-leque. Esse bico-leque possibilita realizar o trabalho de projeção de massa corrida e massas finas numa similaridade muito próxima a um sistema airless. No sistema airless a gente trabalha com uma pressão altíssima que gera a quebra da partícula e por consequência o leque. No sistema de projeção de equipamento mecanizado acaba sendo um pouco diferente essa aplicação porque a gente está tratando de projeção com baixa pressão. Essa pistola é a Nauber modelo L1, ela é a pistola que acompanha a nossa projetora, projetora NB100. Então a projetora ela conduz a massa até a entrada da pistola, onde recebe também a entrada do ar e aí junto aqui na ponta de atomização, misturando o ar com a massa, ele gera a quebra da partícula do material que faz a projeção e aplicação, certo? Então aqui nós temos nessa pistola um sistema de registro onde eu consigo limitar a vazão do ar que está entrando nela e com isso por consequência acaba fazendo a alteração do leque, né? Leque com maior quebra de partículas e menor quebra de partículas. Tenho também um vazador de ar. Isso aqui é uma peça muito importante, na verdade, porque é esse vazador de ar que estabiliza a constância de trabalho do compressor. Então imaginando isso aqui aplicado num equipamento, né? Eu tenho o equipamento bombeando a massa e tenho o compressor do próprio equipamento ou o autônomo gerando o ar para que juntos façam a quebra da partícula da massa. No vazador eu consigo estabilizar o trabalho desse compressor para que ele não fique ligando e desligando durante a operação. Então eu encontro o ponto de ar desejado para fazer o meu trabalho e o excesso do ar eu deixo ele aqui com o sistema do ladrão aberto para efetuar aqui a estabilização do compressor. Então essa pistola, que é o modelo L1 da Nauber, né? Indicada para equipamentos de projeção, ela acompanha um bico leque, né? Nesse caso nós temos opções de bico leque numeração 61, 62, 63 e 64, né? Ou seja, 60 graus de abertura de leque, vazão de 1, 2, 3 e 4 milímetros, né? Acompanha também três bicos de projeção, bico de projeção de 4, 6 e 8 milímetros, né? Então essa lança aqui, essa pistola L1, ela é indicada para a projeção de massa corrida e também a aplicação de texturas de floculações menores, né? Floculações maiores, nós temos a indicação da nossa outra pistola, que é o modelo T1, que é a pistola própria para a textura modelo T1, que tem um desempenho um pouco diferenciado nessa questão da floculação das texturas. Então, finalizando, né? A pistola L1 é um modelo de pistola indicado para os sistemas de projeção, que acompanha inclusive a NBC em Danauber, para a realização de trabalhos de projeção de massas de camadas finas e também texturas, né? Texturas de floculações finas, ok?